Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam saber, faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual. Nos fundamentos de Umbanda e, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios. Não atendo o telefone, porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Toda consulta que eu faço, todo trabalho que eu pego e faço é pelo WhatsApp. E os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Tô trazendo ensinamentos espirituais. E quero que todos vocês que assistirem esses vídeos e gostar, deixe seu comentário abaixo dos vídeos, porque você vai estar me incentivando a gravar mais conteúdo Nesse sentido de você aprender a equilibrar o seu emocional, o seu espiritual. E você vai saber lidar com qualquer problema. Deus no comando da tua vida, te trazendo o melhor. Você ativando essa centelha divina que habita em cada um de nós, habita em você. Você vai conseguir uma transformação na sua vida. Com esses aprendizados que eu, pelas orientações dos meus mestres espirituais, mandando que eu passe para você. Então, meu bem, hoje eu quero, nesse vídeo, eu quero ensinar para você que você pode ser feliz. Você pode realizar todos os seus desejos. Você pode tudo a partir da hora que você aprende que somos energia. Cada um de nós somos energia. Essa matéria que você está vendo, isso é uma roupa, é uma roupagem do nosso espírito. E um dia, essa roupagem fica aqui na terra. E o nosso espírito, no mundo espiritual, a vida continua. E nós temos que aprender a ter esse equilíbrio espiritual em nós, aprender a evoluir com os ensinamentos da espiritualidade. Aprender a perder o orgulho, a arrogância, a prepotência, a aprender a não cobiçar o que é do outro, aprender a compreender o nosso próximo. E tudo isso a gente aprende com os nossos mentores espirituais. Estamos aqui para evoluir. Então, cada um de nós tem tudo para ser feliz. Para ser livre. Porque somos energia. Somos filhos de um Deus perfeito. Esse Deus habita em nós. Então, é colocar Deus no comando da nossa vida e acreditar que Deus realiza todos os nossos desejos. Quando você colocar um problema nas mãos de Deus, seja qual for o seu problema, seja financeiro, seja problema de saúde, seja problema no seu relacionamento sentimental, foi abandonada, desprezada, traída ou traído. Quando você aprender a colocar os ensinamentos da espiritualidade em prática, a sua vida muda. Porque não vai ter problema, barreira nenhuma que vai te deixar enfraquecer. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Segura nas mãos de Deus através de orações, através de decretos sagrados, mantras sagrados, que são pequenas orações que você repete várias vezes por dia. Ative esse Deus que habita em você, esse Deus que não dorme, mas necessita das nossas atitudes para que Ele possa nos ajudar. Tá bom, meu bem? É assim que funciona a lei do universo. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser livre, primeiro passo, ative essa luz divina que habita em você. Coloque Deus no comando da sua vida. e se ame em primeiro lugar. Se ame. Se ame muito. Faça tudo que for bom para você em primeiro lugar. Porque se você não estiver bem, se você não se amar, não tem como você ajudar ninguém, nem a você mesmo. Tá bom, meu bem? Pense nisso. beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.